Olá pessoal, o diário de uma jornalista marcial na saga, na nossa saga hospitalar. Gente, eu dormi no hospital, tá? Por isso que eu tô com essa cara horrível. Eu tô acabada, né? Porque dormir no hospital é dormir no sofá. Dormir no sofá com um monte de gente entrando a noite inteira no quarto. Aí seis da manhã, cinco da manhã entra, pessoas acendem a luz. Assim, assim, né? Eu tô com uma cara péssima, óbvio, né? Tô assim, nem passei uma escova no cabelo, porque realmente não é fácil, tá? Dormir no hospital não é fácil. Ai, difícil, 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 tá? E o que aconteceu foi o seguinte, pra piorar a situação, pra piorar, o meu parente pegou Covid dentro da UTI de um hospital, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Então, vocês imaginam, né? Eu tô com ele, ele tá com Covid, tá? Mas como ele vacinou, graças a Deus, ele tomou quatro vacinas, eu também tomei as quatro, então ele tá bem, ele não tá com sintomas graves, graças a Deus. Mas assim, é pra vocês verem como é complicado você estar no hospital, tá? Você entra pra uma coisa e depois você pega um monte de outras coisas, tá? Só isso. É bem complicado, tá? Bem complicado. Se você puder fugir de hospital, fuja, tá? Fuja, que é a melhor coisa que você faz. Só vinha quando é necessário, tá? A gente veio pra fazer uma coisa e a gente tá preso por causa de outra, tá? Só isso. Bom, eu passei a noite no hospital, vocês se imaginam, eu tô com uma cara horrível. Eu tô exausta, bem cansada. Agora eu vim almoçar, né? E aí daqui a pouco eu vou subir. Porque você precisa dar um time, tá? Se você ficar o tempo todo dentro do quarto, com a pessoa e tal, você enlouquece, tá? Você tem que dar um time, sair um pouco, dar uma respirada. Aí eu vim fazer o programa. Porque assim, como o meu parente tá com Covid, tá? Então você fica assim, praticamente, você tem que ficar enclausurada dentro do quarto. Coisa que eu não farei, tá? Coisa que eu não farei. Bom, gente, é o seguinte. A gente tá falando dos personagens, né? Os personagens do mundo do jaleco. O mundo hospitalar, né? Na saga hospitalar a gente tá falando dos personagens jalecos, tá? Vamos chamar assim. Nós vamos falar de um grupo grande que eu encontrei no primeiro hospital. Em que eu estive, o hospital referência pra um determinado tratamento. Conhecido, muito conhecido. Inclusive, outro dia eu vi uma propaganda desse hospital na televisão. É bonita a propaganda, muito bonita. Só faltou falar o seguinte, que eles aumentam, né? Quando você chega lá com uma doença, que já é uma doença muito difícil de lidar. Uma das piores doenças, né? Que a gente tem. Eles conseguem tornar pior a sua doença, tá? Eles conseguem tornar pior. Nesse primeiro hospital que eu fui, que é referência num determinado tipo de doença, de tratamento. Uma doença muito grave, muito complicadíssima, né? Eu fui pra esse hospital, tá? E aí, eu vou contar pra vocês, assim... Eu encontrei um grupo, assim, grande de médicos, né? Que são sociopatas de jaleco. São outro... É outro tipo de sociopata de jaleco. Esse pessoal... E é um grupo grande, tá? Não era só uma médica, eram vários, né? O pessoal da UTI tinha essa mentalidade, os médicos... Porque, assim, às vezes você vai ver no hospital que a mentalidade do hospital é assim, tá? Então, você vai ver um comportamento ruim repetido em vários profissionais. E foi o que eu vi nesse primeiro hospital. Esse primeiro hospital, ele consegue tornar a doença muito pior do que ela é, tá? As pessoas, os médicos, o grupo que tem... Pelo menos o grupo que eu encontrei lá. E era um grupo grande, porque era gente da UTI. Era gente desse setor aí, responsável por esse problema que a gente tá enfrentando, tá? Assim, o mantra deles, a visão, a fala deles é toda negativa, tá? Então, você chega já com uma doença muito... Uma doença complicada. E você vai num hospital assim, que tem esse tipo de filosofia. Que é uma filosofia que deixa a doença com peso maior do que ela já tem. É mais ou menos isso, tá? Esse hospital, ele é bem assim, entendeu? E eu encontrei, realmente, não foi esse comportamento ruim, negativo, né? Desses sociopatas de jaleco, desses médicos de jaleco que eu critico. O que eu critiquei, inclusive, entrei em conflito com eles, com o grupo inteiro. Você vê que é um comportamento repetitivo. É bem negativo o comportamento deles, tá? Eles não passam nenhum tipo de esperança pra você, pelo contrário, né? Eu entrei lá e me deparei com a japa. A japa de jaleco. A japa sociopata de jaleco, né? Aquela médica japonesa, descendente japonesa, que eu quase entrei em conflito. Eu entrei em conflito com ela e ela, assim, já na primeira vez, primeiro momento que eu cheguei lá, né? No ponto de socorro. Ela já me recebeu com uma fala que diz muito, tá? E aí, essa fala, você vai ver. Eu fui vendo isso, se repetindo, todos os profissionais, tá? Desse hospital. Todo o grupo. O grupo dela tem essa filosofia bem negativa, bem negativa mesmo. A fala dela era o seguinte, existem pacientes bons pra tratamentos bons. O que ela queria dizer é o seguinte, que um paciente com mais de 70, 80 anos e com comorbidades não é um paciente bom, tá? Então, ele não tem, ele é excluído dos tratamentos. Mais ou menos foi isso que essa médica japa sociopata disse pra mim. Um discurso altamente negativo, muito negativo, muito ruim, inclusive é uma tortura psicológica, tá? Mais ou menos o que ela fez é uma tortura psicológica com o familiar, porque ela ficou o tempo todo falando que o meu parente não ia conseguir fazer o tratamento, que o meu parente não tinha condições. É assim, é uma fala bem negativa dela. Dela e da equipe dela toda, inteirinha. Não só da equipe, como do próprio hospital. Você vê que eles têm uma fala muito negativa, muito negativa e que é quase uma tortura psicológica, tá? Pros parentes, tá? Então, ela sempre com essa fala. A primeira fala dela foi essa. Existem pacientes bons pra tratamentos bons. Ou seja, os pacientes bons são pessoas que têm de 20 a 50 anos, saudáveis, que nem vão precisar de muito tratamento, né? Porque eles já vêm com uma condição muito boa. Então, esses são os pacientes bons. Quer dizer, o resto é excluído de tratamentos. Eu tive um conflito muito grande com essa mulher, com essa médica, né? Com essa sociopata. Ata ponto dela sair do caso. Eu tive uma discussão com ela, inclusive, sobre a fala dela negativa, né? Assim, uma fala muito sem fundamentos, né? Porque, por exemplo, ela já foi dando diagnóstico sem ter, né? Ainda um tratamento, sem ter um exame que comprovasse. E, na verdade, todo o grupo dela fez isso. Eles se reuniram pra fazer um estudo de caso. E eles determinaram, né? Eles criaram um diagnóstico sem ter comprovação no exame, tá? Ou seja, na biópsia e no exame, tá? Ela não tinha comprovação. Eles não tinham comprovação. E eles se reuniram e estudaram e determinaram que a pessoa tinha isso, isso, isso. O que já é antiético, né? E passar isso pra família também é muito um antiético, né? Então, assim, foram vários comportamentos que eu fui vendo na equipe, nessa mulher, que determinam mesmo, que mostram outro grupo muito comum que você vai encontrar no mundo da saúde hospitalar, que é aquele grupo que tem um discurso bem negativo. Bem negativo. Ele não te dá esperança nenhuma, tá? Você chega com uma doença e a tua doença fica muito pior na fala deles, tá? Muito pior. Eles transformam isso numa bola maior do que é, tá? Não é tudo isso, mas eles conseguem dar um peso maior pra tua doença. Ao invés de você encontrar esperança e fé, né? Que é o que você deveria encontrar, você vai encontrar um discurso extremamente negativo. Em alguns lugares, em alguns hospitais, eu fui percebendo isso. E que eu acho que tem muito a ver com a filosofia do hospital. Porque era um discurso que se repetia, não só na japa, Mas no pessoal da UTI, no pessoal do pronto-socorro, tá? Você vai vendo que são várias pessoas de outros departamentos com discurso muito negativo, excludente. É como se, assim, se você tem um parente com 70, 80 anos, ele não tem espaço, tá? Ele é excluído de tratamentos e foi realmente o que eles fizeram, né? No primeiro, nesse hospital. Com esse discurso bem negativo, é bem antiético. Eu considero bem antiético o discurso deles. Eu acho que eles não têm postura nenhuma, né? Esse grupo de pessoas, e é um grupo que você vai ver em muitos hospitais, tá? No mundo da saúde você vai ver muito essa falta, né? De sensibilidade, de postura, de empatia, que você vai ver que os profissionais não têm, tá? Eles são bem negativos, falam coisas pra família sem ter fundamentos. Até falam de tempo de vida, uma coisa absurda, tá? Porque eles não são Deus, né? Eles não sabem, não são dono do destino. Então, é uma tortura psicológica, tá? Assim, literalmente, é uma tortura psicológica com os custos familiares. Então, você vai entender um pouco que, sim, a medicina avançou, mas o problema é que os profissionais da saúde, a boa parte deles não avançaram, entende? Eles não têm uma formação ética e moral, eles não têm postura, falta sensibilidade, falta empatia, falta se colocar no lugar do outro, né? Falta postura ética, né? Mais ou menos isso, foi isso que eu fui vendo. Então, é um grupo grande, tá? Aí, são os corvos de jaleco, tá? A gente vai chamar esse grupo de corvos de jaleco, tá? Porque eles colocam uma carga muito pesada, que não é tanto assim, tá? Porque tudo tem saída, tem escapatória, tá? Você vai encontrar tratamento, se você não encontrar lá, você vai encontrar em outro lugar. Mas eles dão um peso, eles deixam as pessoas que estão com problemas mais deprimidas ainda, entendeu? É mais ou menos isso, né? Não tem acolhida nenhuma. Então, eu encontrei, sim, um grupo grande de profissionais, assim, muito grande, muito grande. E aí, você vê que realmente é uma falta de postura, de formação desses profissionais, de ética, não adianta. Eles têm currículos muito bons, trabalham em hospitais com nome, renomados, mas assim... E você vai ver que a filosofia de todos, praticamente, de todos profissionais nesse hospital era assim, negativo. Bem negativo, um peso muito pesado. Eles dão um peso maior para a doença do que a doença tem. E determinando o tempo de vida das pessoas, dando diagnóstico sem ter fundamentos. São os corvos de jaleco, tá? São os corvos de jaleco, mais ou menos isso. Aí, quando você lida com pessoas assim, você tem que peneirar, tá? Eu entrei em conflito com eles, discuti com as equipes todas, tá? Aí, claro, ofereceram o tratamento paliativo, que eles chamam de tratamento, que pra mim não é tratamento, né? Tratamento é você tratar uma doença, tentar segurar uma doença, conter uma doença ou até curar uma doença. O tratamento paliativo não faz isso. O tratamento paliativo é assim, se você tiver dor de cabeça, eles vão te dar uma aspirina. Se você tiver convulsão, eles vão te dar um remédio pra convulsão. Mas não é pra conter a doença, tá? Então, a doença vai chegar, vai te levar. E você tem possibilidade de fazer um tratamento que faça com que a doença chegue mais demoradamente. Mas não é o paliativo. O paliativo não é um tratamento que segura a doença, tá? Ele é um tratamento que cuida dos sintomas da doença. Então, eles ofereceram isso, óbvio, a gente não quis, não gostou, né, dessa sugestão. O paliativo, ele é um complemento, tá? Mas ele não é um protagonista, né? O protagonista tem que ser o tratamento pra conter a doença. É isso, assim que eu penso, tá? E se possível curar a doença, se possível. Ou curar ou conter, tá? Mas não dá pra você chamar tratamentos paliativos de tratamento, tá? Desculpa, mas não dá. Eu entrei em conflito, né, com vários deles lá, nesse primeiro hospital, lamentavelmente, né? Eu entrei, tinha uma visão boa até desse hospital, mas fiquei com uma visão muito negativa. Porque eu encontrei esse grupo grande de curvos do jaleco. Mas eles são, e você vê que é a filosofia do hospital. É assim, é bem assim. Porque você vê que a maioria dos profissionais ali são, assim, bem negativos. Dão uma carga pesada pra doença muito mais do que ela é, tá? E extrapolam, né, a posição deles. Dão diagnóstico sem ter comprovação, né? Do exame. Dão tempo de vida pras pessoas. Um absurdo você falar isso pro familiar. Então, é, foi lá mesmo que eu ouvi aquela frase, né? Essa frase, assim, dessa japa. A japa, né? Corvo do jaleco. Que falou que tem as pessoas boas pra tratamentos bons. Quer dizer, é uma frase extremamente excludente. Você ouvir isso de uma médica é uma coisa chocante. Chocante, tá? Ainda mais quando ela tá falando pro familiar. Tá? Mais ou menos isso, ó. É o seguinte, né? Pra vocês não tem tratamento aqui. Foi mais ou menos eles fecharam as rotas e foi isso. Então, você vai ter que lidar com muitas situações. Você já tá numa situação muito fragilizada. E você vai ter que ter muita fé, né? Muita coragem, muita força. Ser muito guerreira pra limpar, né? Fazer uma seleção do que você ouve dessas pessoas. Que tudo bem, usam o jaleco. Tem formação, tem currículo bom. Mas ele falta pra eles postura. Postura, ética, empatia. Humanidade, tá? E vão discutir com vocês. São bem arrogantes, tá? São bem arrogantes. Então, foi difícil. Eu entrei em treta com eles, é? E é isso, gente. A gente vai ter que aprender a lidar com esse tipo de gente, tá? Você vai encontrar pessoas, muitas pessoas assim, na área da saúde, tá? Gente assim negativa. Que dá um peso maior pra doença que ela tem. Que deveria dar um peso menor, né? Mas dá um peso maior. É isso, tá? Esses são os corvos de jaleco. Até, gente. Tchau, tchau.